Bom dia, bom dia, meus amores! Tudo bom, minha gente? Mulher, como é que tu tá? Espero que esteja tudo certinho do lado daí, viu? Gente, é o seguinte, assossegue esse faixa aí no sofá, porque hoje é aquele vídeo que todo papo gosta! Quer dizer, pelo menos eu adoro assistir, eu adoro gravar, eu adoro vir trazer essas coisinhas aqui pra vocês. E eu sei, amiga, que tu gosta, então já vai deixando aí esse likezinho maroto, nunca peço, né? Porque, gente, eu esqueço, eu sou meia da mãe do juízo, vocês sabem, né? Mas deixa aí um like, deixa um comentário pra mim e vamos interagir aqui nesse canal, ok? Meninas, é o seguinte, ontem eu fui, dei uma passadinha bem rápida aqui no centro do Recife e, claro, né, tive que gravar, tive que dar uma passadinha, tipo, um pé dentro e um pé fora na loja econômica porque, gente, pensa numa loja maravilhosa! Fica aqui no centro do Recife, na Rua Imperatriz, gente, não tem como não achar essa loja, é muito fácil! A Rua Imperatriz é tipo Copacabana de Rio de Janeiro, entendeu? Todo mundo sabe, querida, então, ó, mamão com açúcar encontrar mais fácil que empurrar a bepa de ladeira! Mas, sério, gente, é muito facinho! E, amiga, se tu nunca foi nessa loja, sério, faça um convite, sabe? Muito sincero, é muito boa, tem muita coisa pra casa! Se você tá montando enxoval, se você quer presentear uma amiga, amiga, vai nessa loja que, com certeza, tu vai encontrar até coisas que tu nem sabia que existia pra facilitar teu dia a dia, pra facilitar ir na tua casa, gente, que toda vez que entro nessa loja fica, assim, louca do juízo, porque nessa hora, meu amor, eu queria ter um cartão sem limite pra gastar, sabe? E comprou... Gente, estourar o cartão só de vasilhinha, porque eu sou dessas! E aí, nesse vídeo, eu separei pra vocês alguns produtos, né, de até 10 contos, sim, gente, 10 reais! É possível você encontrar coisinhas boas, bonitas e úteis pra casa, gastando até 10 reais! Então, eu fiz um top 10, top 13, porque, assim, gente, eu fui gravando, mas eu não contei até 10, sabe? Eu acho que tem uns 13 produtos que eu gravei pra vocês! E espero muito que vocês gostem! No final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que a Josete fez, porque, gente, eu tenho que trazer alguma coisa dessa loja toda vez que eu entro, tá? Nem que eu venho do Estevam pra comprar uma vasilha, eu tô fazendo isso, entendeu? Mas é isso, meus amores, vamos para o vídeo e, no finalzinho, eu mostro pra vocês as comprinhas que eu trouxe de lá! Então, vamos embora assistir! Primeiro item aqui da nossa lista que vale a pena levar da loja por R$9,90 até 10 reais, no caso, né? Essa garrafinha... Gente, que garrafa mais linda! Ela é de vidro, tem 300ml, olha só, que charminho! Muito linda, né? Vem com cordãozinho, a tampa, ó! Muito, gente, cabe dentro da bolsa tranquilamente, né? Para as amigas aí que trabalham, que estudam, que coisa fofa, gente! Tem aqui também essa outra estampa, ó, Água é Vida! Meninas, primeiro item, até R$10,00, desconto uma garrafinha dessa, lindeza, qualidade ótima! Tá valendo muito a pena, viu? Desconto, investimento, ó! Muito bonita, muito útil e prática também, né? Cabe em qualquer bolsinha, gente, eu amei! Esse primeiro achadinho até R$10,00 aqui na loja, viu? Muito massa! Meus amores, segundo item, eu diria que é uma fofura, né? Em formato de caneca, por quê? Tá saindo a R$2,99? Meninas, nada mais, nada menos! É uma miniatura de cacto, sabe? Olha só que coisa mais linda! Vem com o canudinho, vem com a tampinha! Ótimo pra quem vai fazer festa do tema, né? Dá como lembrancinha, gente, maravilhoso! Agora é bem pequenininho, sabe? Achei bastante diferente, nunca tinha visto! Tô achando baratinho! Sabe aquele produtinho, né? BBB, bom, bonito e barato? Nossa, muito perfeitinho! R$12,99 tá valendo o preço sim, com certeza! Muito baratinho, gente! De vidro, de cacto, com tampinha, com canudinho, dá pra levar pra casa sem arrependimento, viu? Gostei bastante! Tá muito fofinho! Próximo item, meninas! É uma coisa assim, que decora, deixa lindo e sem falar que lembra a natureza, né? Então é tudo de bom! Esses vasinhos aqui, ó, de suculenta, ele já vem nesse vasinho de vidro. Que fofura, né, gente? Tá saindo também, ó, R$9,90. Muito lindo pra decorar algum cantinho, alguma prateleira, no banheiro, na cozinha, na sala, no quarto. Qualquer ambiente, na verdade. Tem esse modelinho aqui, tem esse outro modelinho aqui, ó, que eu não conheço planta, não sei o nome, mas tem vários modelinhos. Um mais lindo do que o outro. Eu acho também que tá valendo bem a pena, né? Ó! Ele é pequenininho. Mas eu amei, viu? Por R$9,90 também levaria pra casa sem arrependimento. Gostei! Meu povo, nosso próximo item, além de lindo, fofo e útil. Gente, isso aqui, sabe? Tá muito baratinho. Por R$9,90 tá sim, o preço maravilhoso. E é esse cestinho organizador. Amiga, isso aqui você pode colocar o que você quiser. Aqui do lado ele vem com alcinha, ó. E vem com a tampa também. Que é muito prático, gente. Muito útil, olha só. E o plástico também, viu? Bem durinho. Não é aquele plástico assim, vergonha ou não, sabe? É um plástico bem durinho. Maravilhoso, gente. Sabe? Nosso quarto item, o quinto, já me perdi na minha conta. Mas, enfim, achado também com sucesso. Desconto que você gasta e não se arrepende, viu? Muito lindo esse cestinho, né? Ótimo. Tem rosinha, tem branco e tem essa corzinha aqui, ó. O verdezinho, ó. Muito lindo, gente. Muito lindo de verdade, viu? R$10,00 de bem pago. Nosso próximo produto tá saindo a R$7,99. Também é um produtinho assim de decoração. Que dá pra você levar pra casa, pra decorar, deixar um cantinho bem harmonioso, bem lindo. E também você não se arrepende, né? É R$7,99, ó. Bem gasto também. E eu acho que tá bem baratinho, viu? Eu já vi passarinhos assim, menores, bem mais carinhos. Então, eu acho que o preço tá bem legal aqui. Tem rose gold, tem prata e tem dourado. Bem fofinho, né? E ele não é pequenininho, ó. Ele tem um tamanho até médio. Ai, meninas, gostei desse item, viu? R$7,99. Muito lindo pra decorar algum cantinho, ó. Nosso próximo item foi encontrado com sucesso e com muita fofura. Amei. Nosso próximo item também, além de ser fofo, é muito útil na cozinha, né? Dentro de casa. Olha só essa queijeira rosê. Que coisa linda, gente. Ela é de acrílico, aqui embaixo é de plástico, essa bandeja. Muito linda, né? E fofa também. R$9,90. Cabe aí, ó, dentro do nosso vídeo, dentro do orçamento, até desconto. Gente, que coisa linda. Maravilhosa. Muito fofinha. Imagina isso na mesa, no café da manhã. Dá aquele charme, né? Eu amei, viu? Muito linda. O preço também tá bem bonito. Por R$7,99, encontrei o nosso próximo item útil e lindo pra casa. Que é esse potinho aqui, gente. Olha só que fofura. Tem esses cupcakes aqui na frente, né? Que é muito fofinho. Tem essa cor rosinha. E tem ela também, ó, verdinha. Gente, muito fofinha. Sem falar que o plástico também é muito bom. O plástico é bem durinho dessa vasilha. A tampa também tem uma vedação super boa. E o tamanho é muito bom, viu? Ó. Por R$7,99, minha gente. Uma vasilha linda. Boa dessa. Tá valendo muito a pena, viu? Você leva pra casa aqui e nem lembra com o que gastou o dinheiro. Porque vai ser tão útil. E além de você usar, né, pra guardar coisinhas, vai decorar, né? Sua geladeira, sua prateleira. Muito lindinha. De verdade. Amei o preço. Amei a vasilha. Super aprovado, viu? Nosso próximo item por R$9,90. Também muito útil pra casa. Muito bom de ter, né? Sempre a mão em casa. Esse escorredor aqui multiuso. Gente, olha só como ele é grande. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ó. R$9,90. Meninas, que preço maravilhoso. Pra escorrer macarrão. Escorrer verdura. Escorrer arroz. O que você quiser. Tá muito bom, né? Cabe no nosso orçamento também o item, viu? Que a gente não se arrepende de levar pra casa, né? Porque esse aqui a gente tá sempre usando. Tá sempre cozinhando. Gostei, viu? Bastante. Ó. Bem grandinho. Nosso próximo item também foi achado aqui com sucesso. Gostei muito do preço, do tamanho, da qualidade. Muito bom. Nosso próximo item tá custando R$2,99. Ou seja, muito baratinho. Que é essa taça Cascão, né? Com essas cores aqui, pastéis maravilhosas. Gente, isso aqui é ótimo pra quando a gente recebe visitas em casa, né? Tem aquele sorvetinho lá guardado no freezer. Gente, que coisa mais charmosa pra servir. A visita com certeza vai se achar muito importante. Mas tá muito lindo, gente. Sem brincadeira. O plástico também muito duro. Vocês veem que ele não entorta. É muito duro, de verdade. Maravilhoso esse achadinho, né? Gostei, viu? Tem várias cores. Tem essa corzinha aqui. Tem verdinho. Tem da cor mesmo do Cascão. Amei. Muito bom. Meninas, olhem só esse copo. De 650 ml por R$4,99. Nosso próximo item tá, né? Dando show aqui de fofura e lindeza. Pra quem gosta, assim, dessas coisinhas, né? Fofas, rosas. Eu particularmente amo, né? Vocês sabem. Vem com canudinho. Vem com esse lacinho. Gente, esse copo aqui é um charme. Ó. E o preço também tá bem legal, né? R$6,99 no copão desse. Tá valendo bem a pena. Gostei, viu? Tem ele rosinha. E tem ele assim, ó. Verdinho. Que não deixa de ser lindo também. Gostei bastante dessa cozinha. Vem com o lacinho também. Muito fofinho. Próximo item. Meus amores. Além de ser lindo. Útil pra casa. É um ano, sabe? Dá um show de fofura também. Que é esse potezinho aqui hermético. Gente, que coisa mais linda. Ó. Muito fofinho. Ele tem uma vedação maravilhosa por ser hermético, né? Que é a tampa que tem essa borrachinha aqui em volta, ó. Veda muito bem, gente. Os alimentos. Qualquer coisa que você colocar aqui dentro vai ficar muito bem guardadinha. Muito bem conservado. Gente, maravilhoso. Cabe aí, ó. Dentro do nosso orçamento do vídeo, né? R$9,90. Maravilhoso, gente. Muito fofinho. De verdade. Outro produtinho que leva pra casa e não se arrepende, viu? Amei. Muito lindo. Próximo item, gente. Tá saindo a R$7,99. Que é uma bacia. Essa bacia tá tão linda. Olha só a cor dessa bacia. Ótimo pra bater bolo, né? Quem gosta de bater bolo em bacia. Enfim. Muito linda, gente. Sem falar também que é muito grande. O plástico também é bem bonzinho. Bem durinho. Por... Tá? R$7,99. E aí, vocês gostaram do preço? Tô achando o preço legal, viu? Pelo material. Pela cor também, que é linda. Não é em todo canto que você encontra uma bacia rosinha dessa. Muito bonitinha. Amei ter encontrado. Bem diferente. E o próximo item aqui da loja por R$9,90 é esse bol maravilhoso. Gente, olha pra isso. Bem vintage, né? Nossa, eu achei muito lindo. Ele tem um tamanho ótimo também. Olha só. O tamanho da minha mão, o tamanho dele. Ele é grande. Tem essa cor aqui, ó, maravilhosa, né? Esse verde aqui. Muito lindo. E também temos na cor vermelha. Ai, vermelha, né? Gente, olha só. Que coisa mais linda. Muito lindo. De verdade. Próximo item aqui da loja, que tá muito lindo. R$9,90. Gente, esse pote é muito grande. Ele tem um pouco mais de 3 litros. Olha isso. Ele é bem bonito. Sem falar, né? Pra ir bem espaçoso também, viu? Tem essa estampinha aqui, ó, maravilhosa, que tá bem fofinha, bem chamativa. Realmente vale a pena levar pra casa, viu? R$9,90. Enorme. Gostei muito. Fala pra mim o que tu tinha trazido, se tu estivesse lá. Deixa aqui nos comentários pra mim, que quero muito saber. E aí, como eu falei pra vocês, né? É quase impossível entrar nessa loja e não sabe não carregar nada. Nem que seja uma vasilha de R$1,99, minha gente. Mas eu tenho que trazer alguma coisinha. Mas eu trouxe duas coisinhas que eu tava precisando muito aqui pra casa. Que são assim, além de fofas, né? Porque, gente, tem que ser fofinho, entendeu? Tem que ter aquela frescurinha, porque senão não trago. São bem úteis. A primeira é esse conjuntinho aqui, ó, de medidores. Gente, é o seguinte. Eu tô numa saga aí pra tentar acertar no bolo, sabe? Porque quem me acompanha aqui sabe que o José não sabe fazer bolo. Nem massa pronta. Aí eu trouxe porque eu sinto muita falta aqui na minha cozinha desses potinhos de medidores, sabe? Tanto pra fazer bolo ou reproduzir outra receita aqui em casa. Então, ó, pra não errar, né, gente? Pra não errar, aí eu preferi trazer. Paguei R$4,99. Pra mim, é claro, valeu muito a pena. Pela fofura, pela qualidade. Enfim, ó, é pequenininho. Dá pra guardar dentro de gaveta. Vem essa argolinha aqui, ó, pra você pendurar em algum cantinho. Gente, maravilhoso. Pensa numa comprinha bem feita, viu? Outro produtinho que eu trouxe da loja, né? Cheio de frescurite, bem fofinho, bem bonitinho, mais útil, tá? Foi essa tábua aqui, ó, gente. Não, gente. Gente, olha essa tábua! Que coisa... Que coisa mais fofa dessa vida. Tem esses abacaxi aqui, ó, bem coloridinho. Uma tábua bem alegre, bem minha cara, não é verdade? Essa aqui custou R$11,99, tá? Ou foi R$12,99? Não, acho que foi R$11,99. Tem outras estampas lá. Eu acabei nem tirando foto, nem gravando pra vocês, porque eu tava um pouquinho apressada. Que eu tava no banco e fui na loja. Então, assim, né? Foi coisa de dar um passo na loja e um passo no banco. Mas aí, eu tenho outras estampas. É bom quando você for nessa loja, amiga, vai com calma, tá? Não vai feita joseta aqui. Não vai nas carreiras, porque quase você não consegue aproveitar, garimpar as coisas que tem lá, as coisas massas que tem lá pra nossa casinha. Gente, eu amo essa loja. Sério, eu amo o declarado, viu? E aí, ó, o que eu gostei dela aqui, tem essa frente aqui, que é bem estampadinha. Vai ser ótimo pra gravar vídeo pra vocês, né? Dei cozinhando, eu fazendo meus cuscuzes, meus miosos da vida. E aí, aqui atrás, ó, ela é toda branquinha. Ou seja, vocês não vão enjoar, né? Quando eu não aparecer assim, eu vou aparecer assim, com essa talvinha. E é isso, gente. Foi esses dois objetinhos que eu trouxe de lá. Eu tava precisando, achei o preço bem em conta pelo material. Esse material aqui de talba, gente, eu não sei o que é que é. É plástico, sabe? Mas não sei se é realmente plástico o que fala. Mas, assim, é a primeira vez que eu tenho uma talba desse material. Amiga, se tu tem desse modelinho aqui, deixa aqui nos comentários pra mim. Se é boa, se arranha fácil, se é boa pra lavar, pra limpar, porque eu nunca tive a primeira vez. Eu sei que a dor da partida é grande, tá? Mas, Josiette, volta, eu prometo bem rapidinho. Deus abençoe muito vocês. Um super cheiro pra cada um de vocês. Muito obrigada por estarem aqui, pelo carinho, por cada like, por cada comentário. Eu amo muito, muito vocês. Até o próximo vídeo, tá? Tchau!